A agilidade dos cães farejadores das forças de segurança pública é impressionante. Os treinamentos são constantes. Nesta imagem, o cão Harley da Polícia Civil de Lages, região serrana de Santa Catarina, busca entorpecente escondido em meia lavoura, logo encontra e comemora com seu condutor. O curso de operatores e condutores de cães farejadores de drogas, que iniciou no dia 16 deste mês, agora entra na fase final. Pato Branco cedia a primeira edição do evento, que reúne integrantes da segurança pública de oito estados do país. Nesta terça-feira, a aula prática aconteceu no Depósito Judicial da Comarca de Pato Branco, que fica na área rural do município. Uma das atividades foi a procura de entorpecentes em veículos. Aqui, no dia de hoje, a gente está fazendo uma simulação o mais próximo possível do real, onde a gente joga toda a responsabilidade nas costas dos alunos. De que maneira? O aluno vem aqui para fazer o seu treinamento, para passar o cão, como a gente diz, e ele vai esconder a substância, importante frisar, a substância que nós utilizamos no treinamento dos cães, ou são substâncias sintéticas, de origem sintética, que não são drogas, elas possuem apenas o odor da droga, ou substâncias que a gente possui autorização judicial para uso. Isso é extremamente importante dizer, poxa, a polícia está lá mexendo com droga. Não, nós temos autorização judicial exclusiva para o treinamento dos cães. Então, esse é um instrumento jurídico que nos possibilita fazer esse treinamento o mais próximo possível do real. E, então, a gente pega essas substâncias, o aluno chega até aqui e ele esconde em um dos veículos. Ele esconde, sem a nossa orientação, sem nada. Procurando que seja um trabalho dificultado, digamos assim, para a próxima dupla, para os seus colegas que virão, para que eles tenham um aprendizado cada vez maior. O curso conta com representantes de diversos órgãos que trabalham para a garantia da segurança pública, como, por exemplo, a Polícia Rodoviária Federal de Goiás. Viemos até aqui a cidade de Pato Branco, no Paraná, para poder aprender novas técnicas com a utilização dos cães e para aperfeiçoar o que a gente já conhecia. Tem sido muito proveitoso, muito bom, e os treinamentos têm sido bastante proveitosos no nosso dia a dia, e vamos estar aperfeiçoando essas técnicas para utilizar no nosso trabalho, nas operações que a gente faz lá em Goiás também. Hoje, o auxílio do cão farejador no dia a dia é considerado indispensável. A PRF trabalha com os cães de faro, que eles têm sido muito úteis no trabalho contra as drogas. A gente trabalha principalmente nas rodovias, abordando os ônibus, veículos principalmente oriundos da região de fronteira, às vezes carros de passeio e veículos de transporte de cargas também, onde tem uma elevada apreensão de ilícitos nesses veículos em geral. Tenente Aumenda atua pelo Batalhão de Choque do Mato Grosso do Sul. Trabalhamos no estado de Mato Grosso inteiro, e essa oportunidade que o Ministério da Justiça nos forneceu vai ser muito boa. Essa integração com as instituições, tanto estaduais quanto federais, para a gente vai ser muito benéfico. Ainda mais que temos uma particularidade no estado de Mato Grosso do Sul, que fazemos fronteira com dois países, Bolívia e Paraguai, e também temos a divisa com cinco estados. Então, essa oportunidade que o Ministério da Justiça está nos dando é muito benéfica para a segurança pública em geral. De acordo com o policial sul-mato-grossense, o curso foi positivo. Conseguimos muitas informações, aprendemos muitas coisas aqui que a gente ainda não tinha conhecimento. Vai ser muito benéfico, vamos atualizar nossos cães, vamos trabalhar de uma forma até diferenciada com os cães do Mato Grosso do Sul. E essa atuação nossa vai ser boa até para outros estados, porque o Mato Grosso do Sul acaba sendo um local de passagem para o tráfico. Três semanas bem intensas, o conteúdo é bem grande, são muitas informações que a gente está recebendo, novas técnicas, técnicas inclusive internacionais, trouxeram técnicas do Canadá para nós, referente ao trato dos cães, os manejos. Nós temos aqui a participação de oito estados, cada um com a sua peculiaridade regional, e a troca de informações entre as equipes é grandiosa, porque às vezes uma coisa que a gente não aplica lá, que é aplicado aqui, acaba sendo útil para eles lá também. Então é essa troca de informação, essa interação entre as equipes e o relacionamento que a gente constrói. Não sei, quem sabe amanhã a gente esteja sabendo de algo que está acontecendo longe, precisa de um apoio. Da mesma forma, se eles precisarem de um apoio da gente, a gente está construindo aí ligações, relacionamentos, que com certeza favorecem como um todo. A policial veio acompanhada do seu fiel parceiro. O canal Vinsane, ele veio junto participar do curso e aprender também na prática. Há muito tempo que você trabalha com ele? Seis meses.